Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Nos prados que não tem fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Nos prados que não tem fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul O gaúcho quer cantar A querência é o céu azul Os verdes campos e o mar E as mulheres que são velhas As calmas noites nos lincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Nos prados que não tem fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Nos prados que não tem fim Rio Grande do Sul 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 Rio Grande do Sul